Fala galera, estamos aqui em um vídeo um pouco diferente dos demais. Onde iremos recapitular alguns dos principais assuntos e algumas curiosidades relacionadas ao The Isle Everman, que teve o seu lançamento um pouco conturbado, mas que está tentando se reestruturar. Bom, aqui não é o Russell News, eu diria que é mais uma conversa ou um bate-papo sobre o jogo, então fique sentado na cadeira, se você está sentado em uma cadeira, e bora lá! Vamos então começar com algo que eles já liberaram há um tempo atrás, que seria as alturas e os comprimentos de todas as criaturas que já temos, ou no caso a que vamos ter, que é o Deino e o Ptero, que ainda não está no jogo. Podemos ver nessas imagens o Estego, que é bem maior em altura, isso se o Carnotauro não usou o faro, porque ele fica uns 10 metros maior, brincadeira, mas naturalmente o Estego é um pouco maior que todos os outros dinossauros, principalmente o Carnotauro, e o Deino é o mais comprido. Saca só o tamanho do monstro ali, até dá para ver na imagem, a gente pode notar que o Deino é um pouco gordinho, e aí eu fico pensando, será que eles podem colocar algum sistema parecido com Beast of Bermuda, aonde o dinossauro ao ingerir alimento acaba ficando mais gordinho e consequentemente mais lento? Eu acho que seria interessante, o que vocês acham? Enfim, claro que isso aí não atrapalharia o nosso reptil aquático, porque olha o que ele pode fazer, sinistro, ele pode capturar os dinossauros que estão na beiradinha e levar para o fundo, fazendo assim o dinossauro se afogar, então saca só essas imagens que estão aí no fundo, eu vou deixar algumas gameplays rolando, muito interessante, a gente pode ver a agilidade de todo do Deino ali, mesmo ele sendo corpulento, mais estufadão, ele consegue capturar de modo ágil e levar para o fundo qualquer tipo de dinossauro, inclusive até o estegossauro, que é bem grandão. E com isso ainda temos essa pequena gameplay como filhote de Deinosucos, que eu achei irada, quem diria que esse colossal reptil que vimos anteriormente começaria como um pequeno indefeso bebê. A gente também tem o Elder do Deino, que para mim não tem muita diferença do normal, eu pelo menos não enxerguei nenhuma, deixei nos comentários se vocês viram, e sim, teremos Elders para quem não sabe, mas eu irei explicar mais para frente. Mas já adiantando, são basicamente a versão mais velha dos dinossauros, vamos dizer que a gente terá um ciclo até a fase adulta, e os Elders seriam basicamente os anciões, um pouco após a versão idosa dos dinossauros, basicamente isso. Ainda falando de filhote, os desenvolvedores já liberaram algumas imagens dos outros dinossauros, que estarei mostrando aí ao fundo, e com isso alguns novos dinossauros. Por que eu digo novos dinossauros? Tudo bem, a gente já tem o Beipiaossauros, o Megiarossauros, também temos o Quentrossauros, ou Protoceratops, entre outros, que eles já haviam falado que iam trazer aqui. Mas tem uma curiosidade bem interessante nas imagens, que eu não sabia pelo menos, então caso você já sabia sobre isso, ou já saiba, por favor deixa nos comentários também, vai ser bem interessante a gente debater. Mas eu estava olhando ali os filhotinhos, e de repente me deparei com o que seria o filhote de Anquilosauro. Inicialmente eu achei que fosse até um filhote de Anquilosauro, mas quando eu baixei a imagem, apareceu escrito MIMI JUVENIL, ou seja, parece que teremos um outro novo dinossauro, o MIMI, que é da família do Anquilosauro mesmo, até por isso a semelhança, e que foi descoberto há pouco tempo também, na Austrália. Bem legal, interessante, estava ali oculto nos juvenis, ou seja, nos filhotinhos ali, e que eu pude pegar ali como easter egg, bem legal. Será que eles têm alguns outros dinossauros ocultos por aí? Deixa aí se você sabe mais alguma coisa, hein? E claro, além disso, temos o famoso Ovi Raptor, né? Que tem a sua versão adulta, né? Já mostrada há muito tempo, e também agora a sua versão juvenil, e além também da versão Elder, muito legal aí, vários dinossauros novos que estarão vindo aí se integrar ao jogo The Isle, muito interessante, eu espero que cheguem logo, né? E não demorem tanto. Ah, antes da gente passar para o próximo tópico, vou mostrar um pouco da arte conceitual aí do Mega Lânia, liberado pelos desenvolvedores do The Isle há um tempo atrás. É legal que a gente pode notar que eles se inspiraram no Dragão de Komodo, em um tamanho gigante, e acho que provavelmente ele será ali pelo tamanho do Deino, e talvez um pouco maior, não sei. E acredito também que o Mega será um predador voraz devido a sua mordida infecciosa, assim eles podem de repente adicionar algum tipo de infecção, ou de repente algum tipo de envenenamento, eu acho que vai ser bem legal, assim como eles adicionaram com o Hipsy, que salta aquela gosminha que cega, acredito eu que seria legal eles colocarem essa adição a mais também, além do sangramento que a gente já tem com o Dilo. Se não, ele vai ter que dar a mordida e dar o sangramento, assim ele será a criatura mais venenosa, entre aspas, de todo jogo. Mas como não tem uma data, então isso aí só fica como especulação mesmo. Mas eu acredito que será uma boa adição ao jogo, porque assim só aumenta o número de dinossauros e criaturas que teremos para poder jogar e se divertir. O que vocês acham? Empolgante! E finalmente chegamos nos Elders. Os Elders, como eu falei no começo do vídeo, não são nada mais, nada menos que a versão final dos dinossauros. Eu tomei a liberdade e selecionei alguns dos Elders que eu mais achei diferente da versão adulta, vai estar passando aí no fundo da tela enquanto eu falo. Enfim, lá no começo, nos primórdios das ideias dos Elders aparecerem aí no Everman ou no The Isle Legacy mesmo, eles tinham a ideia de simplesmente serem a versão mais forte dos dinossauros. Essa foi a ideia primordial de todas. Ou seja, teríamos uma fase a mais além dos adultos. Ah, e só um adendo, tudo isso eu tô tirando das ideias do Donde na Twitch quando ele falava e também no Discord lá nos primórdios quando eles apresentaram os Elders. Mas enfim, seguindo aqui, então os Elders seriam basicamente isso, uma versão final ali dos adultos. Passado algum tempo eles foram aprimorando essas ideias e os Elders agora basicamente são uma versão antes de você falecer com o seu dinossauro. Tudo indica que aparentemente nós iremos chegar na versão Elder, na versão anciã ali no caso, e aí depois o nosso dinossauro vai ficando mais fraco e à medida que ele vai ficando mais fraco ele vai morrendo e assim você pode perder o seu dinossauro. E eu não sei mais o que eles podem adicionar de ideia nova porque aparentemente eles ficam mudando bastante. Então isso que eu tô falando agora pode mudar um pouco depois também, não sei. Mas aparentemente a ideia dos Elders é serem os mais fortes e assim o seu dinossauro vai ficando desse jeito que tá aparecendo aí no fundo, vai ficando um pouco diferente. E eu achei até que ideia interessante, uma versão digamos que mais poderosa do dinossauro e também um jeito pra recompensar quem consegue ficar vivo por tanto tempo. Eu achei bem legal isso aí. O que vocês acham? Agora para finalizar o vídeo eu irei mostrar algumas artes conceituais liberadas para a gente direto do Discord oficial do The Isle e, bom, tem algumas coisas curiosas que a gente pode falar sobre isso. Além do mais, na primeira foto ali, na primeira imagem que a gente tem, podemos ver ali dois mercenários caminhando, alguns piteiras lá no fundo, o que é bem interessante porque isso pode indicar o retorno dos mercenários. Eles já queriam trazer os mercenários uma vez, inclusive no Legacy tínhamos alguns mercenários e até os tribais também, mas eles foram retirados logo depois. E agora parece que eles estão retomando a atividade, inclusive eles estão colocando alguns modelos ali de itens dos mercenários, algumas torretas, algumas cercas. Inclusive até eu gravei recentemente no Everman mostrando um cercadinho ali, uma base dos mercenários. Então quem sabe eles podem retornar com eles, o que seria bem interessante porque... Eu sei que tem muita gente que não gosta dos mercenários, não gosta de armas, só quer dinossauro. Eu entendo, pessoal, mas olhem pelo outro lado. Pelo menos a gente vai ter uma variedade bem grande de estilos de gameplay, né? Podemos ter tipo uma caça de mercenários aos dinossauros, assim como caso tiver os tribais, né? Nós poderemos ter alguma coisa mais estilo The Stomp Land, ancião, assim, até com crafting. Que eles já falaram que uma vez eles queriam colocar crafting no jogo há muito tempo atrás, antes do Everman. Mas enfim, eu acho que será bem legal e também eu não acho que será obrigatório em todos os servidores. Então você vai poder escolher se quer mercenário ou não. Eu acho que assim é uma boa variedade. Porque lembrando, o The Isle nem sempre foi só de dinossauro. Lá no começo ele era de mercenário contra dinossauro. E aí depois eles retiraram, né? À medida que o pessoal foi pedindo pra jogar de dinossauro. Aí eles substituíram os mercenários e só deixaram os dinossauros. O que foi uma boa escolha cá entre nós. Também temos uma arte conceitual bonitinha ali dos Parasaurolophus. E também o Hipsy ali só observando eles. O que indica, né? A fauna e a flora florescendo ainda mais. E bom, o que vocês acharam então dessas novidades? Eu sei que muita novidade já faz tempo aí. E vocês através dos outros canais já sabiam. Mas eu queria trazer aí porque eu senti falta de... Sei lá, mostrar alguma novidade pra vocês, né? Já fazia tempo que eu tinha encerrado com o quadro do Russell News. Lembrando que esse aqui não é o Russell News, tá bom? E bom, então é isso. Muito obrigado a todos. Não esqueça aí de deixar o seu likezão. E principalmente o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E deixe aí mais novidades que eu não trouxe aqui nesse vídeo. Deixe aí, comente. Por favor, eu quero trocar uma ideia com vocês. Assim vocês podem trocar com outros membros também. Vocês podem clicar ali em comentários mais recentes e conversar com as pessoas que estão comentando há pouco tempo também. Então, acho que será interessante a gente trocar uma ideia. Beleza? Valeu. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho